mais um game play aqui no canal trazendo aqui pela primeira vez no canal valorante vamos ver que a gente consegue fazer lembrando que minha primeira partida aqui a primeira nossa que a segunda já aqui entrei só para testar para ver como é que era do jogo vamos ver que a gente consegue fazer e perdoar as nobices do que pode acontecer mas vambora opa falei fácil de compra ainda vambora vambora aí tô ligado que às vezes a gente consegue diminuir o passo aqui para eles não escutavam toda uma sorte no silêncio ó tô indo aqui pela esquerda aqui ó vamos ver opa peguei o primeiro peguei o primeiro segundo terceiro tá aqui ó tá aqui ó quarta e time perdoa perdoa não vambora mais um aqui ó nem sei que que é isso aqui mas vamos pegar né vai que alguma coisa boa né ó pelo que eu já já viu gostei de usar esse espectro aqui escudo cara usar o drone e a flecha de soco vamos comprar aqui eu não sei perdoar essa nobices que pode acontecer aí no vídeo viu segunda parte de aqui eu já tô pegando o jogo pra ver qual é que é localizando tem a banheiro banheiro assusta aqui pelo jeito ó o time tá falando tá na esquerda aqui ó ó ó vamos lá vamos lá vamos lá devagar ó 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 Aí ó Boa Só desarmar aqui Aí ó Mais uma Vamos ver o que acontece Pelo menos as duas partidas Primeira, deu bom né As duas primeiras deu bom Vamos continuar então Estamos indo bem pela direita Vamos pela direita Por enquanto já foi sete Vamos ver o que dá pra continuar fazendo Lembrando que quem não for inscrito No canal se inscreve, deixa o like Compartilha e comenta aí No canal Qual jogo vocês querem Que eu traga a próxima vez um BF BF1 BF4 Um codezinho Ou algum outro Vocês querem que eu volte trazer mais Os vídeos de... Ai Caralho Rapaz, que susto O cara gosta da água Vai na direita Olha a mira do cara Meu Pequenininha Olha aí também Tá tudo na mira pequenininha Bicho Ih, vai ver só a minha Que eu tô vacilando Comendo bronha Aquela mira Olha Ih, cara Vixi Vixi Só tem um Ah, perdemos Nossa Ficou todo mundo vivo lá Pela direita Que eu fui dessa vez Não deu bom não, hein Mas tem problema não Vamos que vai dar bom agora Vai dar bom Vai dar bom Eu vou de novo, cara Eu vou de novo Porque deu sorte ali Eu vou continuar Nonde tá dando sorte Né mesmo Nonde tá bom A gente continua Calma aqui, ó Lembrando que não foi Se inscrito no canal Se inscreva Como eu tava falando Comenta aí Se vocês querem Que eu volte com os vídeos De jogo Ó Ah, o quê? Não fez nada Minha habilidade Eu nem sei Que que é habilidade Acho que eu lancei Tem Ó Vixi Aí, ó Pelo menos um Ele levou Tem mais Aqueles jogos De aventura Tipo um Assassin Um GTA Ou vocês preferem Um jogo Mais focado aqui Só num jogo De tira Aqui num BF Zinho Esses jogos assim Multiplayer Com a galera Atira, meu filho Ok O cara Foi sangro e fio Ali, hein Opa Trás de ser, cara Trás de ser Plantaram já Spike Eu vou guardar Ixi, mano Nesse passo aí Vai, vai, vai Explodir um negócio lá Não vai ter muito O que fazer não Vai, meu filho Olha Um só Ó Eu não Oxi Pronto Agora eles empatou Tá 2x2 Aqui, ó Por enquanto foi 7 Eu levei Sobe aí Acho que vou pegar Isso aqui Mal Tem A Tem A Tem A Tem 2 A 2 A Deve ter gente lá no ar Deve ter gente lá no ar, hein 3x2 O cara vai lá Eu vou desarmar Aqui, ó Aí, ó Aí, ó Boa Olha o cara Matou os 5 Aqui, ó Fez um Ace Aqui, ó Vamos continuar aqui Pela direita Vamos ver o que dá pra fazer Aqui, ó Daí eu tô no primeiro Lembrando que a segunda Partidinha aqui Vinha no jogo Ainda não peguei direito O jogo Não sei mais ou menos O que que é os personagens Quais são as habilidades O que que é bom pra fazer aqui O que que é bom pra fazer ali E área, 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 área Esses jogos assim, ó Tem muito disso Ó Só entendi mais ou menos Ó Escopeta Nem sei o que que eu fiz aqui, cara Fala, galera Voltei aqui Deu um pequeno probleminha aqui Problemas técnicos Mas tamo de volta aqui Acho que foi umas duas Soldadas por enquanto aí Que rodou Enquanto eu não consigo gravar Mas tamo aí Vamos voltar aqui Vamos ver o que que a gente consegue Fazer aqui nessa rodada Ó Vou lançar direto A flecha aqui, ó Ó A flecha não pegou Ninguém aqui, ó Pode Ó Jogaram um bagulho aqui Eu não faço nem ideia O que que é, mano Mas tá ali, ó Jogaram um bagulho aqui Tá, desculpa Tá marcando Não faço nem ideia Direito Ó Ó, de novo Boa, time Aí, ó Aqui, ó Inovação Eu vou ativar isso aqui Eu acho que é isso aqui mesmo Eu vou Eu vou O que que eu vou fazer Acho que eu vou pela aqui Direita de novo Tá, por enquanto Tá dando bom pra mim Pessoal, tá todo mundo com arma, mano Você tem nove mil Compra pra ti É, beijo Vai Quase certeza Tem três Aqui pelo menos Ó Vai vir aqui Vai vir aqui Sei lá Que bagaça é essa, gente Ó Foi mais um Deve ter mais Ó Ai Caramba, bicho Maluco de escopeta ali Rapaz Eu só sei que tem 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 personagem Como se fosse Ai, tá atrás de você, mano Rapaz Tá acertado aí Ih, perdemos Não acredito, time Ó, mano Será que eu vou numa escopeta, mano? Ah, mano Eu tô Eu tô indo bem aqui, ó Tá ligado? Eu vou continuar aqui Que eu tô indo bem Eu acho que eu tô indo bem, né? Pelo jeito Eu acho Jogo novo é esse mesmo A gente acha que tá Abafando o foveiro Tá passando a vergonha Mas faz parte, né? O jogo Tem É isso aí, né? Tem Tem hora que a gente manda Tem hora que não manda Ó Localizando Inimigo morto Ó Aqui tem, gente Aqui tem Ah Filha Tá direita Filha Tá esquerda 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 Lá no fundo Lá no fundo Se andar no shift Você não faz barulho Vai com calma Tô entendendo O jogo Sei que tem uns Personagens diferentes Como se fossem os operadores Lá do Raven 6 Cada um tem sua habilidade Aí Eita Pega Cada um tem sua própria habilidade, né? Mais ou menos isso aí Que eu tô entendendo Até pegar direito Ó Última rodada aí Vamos ver O que que não dá pra fazer? Dá pra não sair, né? Cara, tá dando bom Eu vou... Estão falando que eles vai ar, mano Eu não conheço Eu não sei direito Eu vou manter Vou manter minha tática aqui, ó Mas será que vai dar bom? Sempre vai o banheiro, né? Venham Ao desconhecido Dois Ó Poder desenhar Localizando Ó É 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 Ó Tomei uma Tô Suprimido Suprimido Só mais um Olha, ó Olha, ó Tá ali, ó Ah, mentira Boa Aí, ó Ganhamos Ô, vai pra aí Tem que tirar as pikes Mas é isso aí, time Troca de lado É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de deixar seu like Compartilhar pros amigos Ativa o sininho de notificação Pra você sempre receber Os vídeos aqui do canal, beleza? E não esquece de comentar Qual o próximo vídeo você quer No canal, beleza? É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fui Fui Obrigado.